Olá, amores! Eu sou o Cauim. Eu sou o Ianin. E depois que você ouviu, não dá mais pra desouvir. Olá, meus amores! Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Ai, como é bom esse momento, né? Esse nosso momento de compartilhar. É muito legal. Aliás, compartilhar é uma delícia. Você já pensou se a gente não pudesse compartilhar o que a gente pensa com as pessoas? Meu Deus! E de que vale conquistar tanta coisa e não compartilhar? Sim, sim! Por mais que você conquiste, se fosse uma conquista só pra você, não faria sentido. Não faria sentido. É, e é por isso que a gente vai falar sobre esse assunto hoje, né? Sobre a arte de perguntar. Sim. Porque no episódio O Que É a Incerteza, que foi o episódio 80, eu, a Ianin, eu senti que eu poderia falar um pouco mais sobre a arte de perguntar. Já que desenvolver a precisão na pergunta foi uma coisa muito, muito presente na minha prática terapêutica com o balanceamento muscular. E apesar de nós já termos um episódio que se chama Aprendendo a Perguntar, que é o episódio 37, onde nós falamos de uma postura muito aberta pra ouvir as orientações de Deus, né, Cãoen? Ficar todo instante aberto pra ter essas orientações, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma vivência de isenção, que é o início do treinamento pra alcançar esses estados que falamos no episódio 37. Tem um caminho a ser percorrido pra que você consiga alcançar o estado de abertura para ser orientado por Deus o tempo todo. É, porque a coisa tem que ir pra prática, né? Isso não é uma teoria, tem que ser uma prática. E quando você vai praticar, você encontra algumas dificuldades normalmente, né? Então a ideia é dar um caminho pra facilitar essa prática. Exatamente. Então vamos lá. A arte de perguntar. E perguntar é uma arte mesmo. E eu chego até a ficar emocionada ao falar disso mesmo. É uma arte porque exige um grau de sinceridade, de isenção e de vontade de contato com a verdade que é preciso muito desapego das suas próprias ideias pra alcançar essa prática. Então, é uma prática que requer o treinamento de muitos movimentos mentais e muita auto-atenção, ou seja, auto-observação e muita sinceridade com o que está sentindo, entendeu? Requer não ter medo de conhecer o que pensa e de abandonar o que pensa. Afinal, se não for verdade, né? Tem que abandonar mesmo, né? Para então abandonar qualquer querer. É, tem que abandonar o que pensa pra depois abandonar qualquer querer, né? Isso, isso não tem nenhuma perda não, tá? A gente já vai explicar. Isso. E assim poder esvaziar a mente. Gente, esvaziar a mente. Deixar a mente tranquila, livre, livre, né? Para encontrar precisamente a pergunta que nos leva para o endereço na mente onde a resposta está. Exatamente. Então, vale ressaltar que o que nós vamos passar aqui pra vocês é o resultado de anos de treinamento intenso. Tanto o meu quanto do Cauim. No meu caso, eu descobri os caminhos sozinha. Atendendo com o teste muscular e aplicando o teste muscular em mim mesma. Depois de muita, muita prática e muita intimidade com o teste muscular, totalmente segura na técnica e na elaboração de perguntas, eu iniciei, a partir do trabalho junto com o Cauim, um desmame dessa ferramenta. O que me obrigou a procurar outros indicadores e confiar neles. Então, nós vamos dar um salto e ir direto para os indicadores que eu uso hoje para encontrar o endereço das respostas na mente. Não sei, eu só uso, mas o Cauim também usa, porque nós vamos direto para esse ponto. Então, não é necessário passar por tudo que nós passamos nesse processo. Ainda bem, nós vamos economizar uns bons anos aí, né, Cauim? Com certeza, porque, olha, a gente rodou bastante nessa história, né? Pois é. Então, a gente já vai passar já uma coisa mais expressa para vocês. A primeira coisa a fazer para dar esse salto é iniciar a identificação dos interesses contidos no assunto ou em algo que precisa ser resolvido, ok? Os interesses contidos não permitem que você tenha clareza do que você realmente quer saber, porque, afinal de contas, tem interesses envolvidos. Então, tudo acaba caminhando para lá, entendeu? Então, ok. Vamos falar um pouco sobre isso, então? Eu acho importante falar sobre isso. Vamos falar sobre o início do treinamento antes de dar o salto, ok? Então, para que possamos obter uma resposta, nós temos que fazer uma pergunta sincera e muito objetiva, tá? Então, se a pergunta for dúbia, abrangente demais, confusa ou com uma resposta já pré-determinada na sua cabeça, com certeza você não obterá resposta. Até porque você acha que já tem, né? É, você acha que já tem a resposta, né? Porque você vai perguntar. Então, perceba que, assim, pode perceber, para a maioria das perguntas que as pessoas fazem, tem um depende que acompanha a resposta. Por exemplo, né? Se você perguntar qual é o melhor caminho para chegar no endereço X. Ué, depende. Você quer o caminho mais rápido? Você quer o caminho mais curto? Você quer o caminho mais direto pelas avenidas principais? Você quer o caminho sem radar? Ou o caminho mais bonito, talvez? Depende. Depende da sua meta, ok? Ter muito claro na mente qual é a sua meta faz com que a pergunta perfeita apareça. E pode ser, inclusive, nenhuma das alternativas anteriores. Pode ser que a sua meta não seja nenhuma das alternativas óbvias. Ao investigar a sua meta momentânea, pode ser que você perceba em sua mente algo que estava escondido, mas que era fundamental para que a pergunta ideal fosse feita. Por exemplo, algo que talvez estivesse escondido. Eu quero um caminho que passe pelo McDonald's, pois eu estou com muita fome e quero passar no drive-thru. Pronto. Nesse momento, a pergunta ideal se faz e com ela, imediatamente, a resposta também aparece. A pergunta seria, qual o caminho para chegar no endereço X que tenha um McDonald's no caminho, ok? Ao identificar exatamente a meta, você percebe, nesse caso do exemplo que eu dei, que a fome era o fator principal de tomada de decisão e não o caminho em si. Ok? Então, enquanto você ainda não está estabilizado numa única meta real, é imprescindível que você identifique suas metas imediatas em cada situação. Se tivesse muito claro, absolutamente claro, que você tem uma única meta, talvez fosse mais fácil. E a gente pode falar sobre essa única meta em outro episódio. Sim. Então, identificar metas é um caminho de autoconhecimento. Um caminho em que você para para olhar se realmente as metas que você está percorrendo são o que realmente você quer para a sua vida. Isso tem tudo a ver com autoconhecimento. Será que essas metas que você tem corrido atrás, será que realmente é tudo isso que você quer para a sua vida? Então, nessa investigação, você vai ficando cada vez mais sincero consigo mesmo, entendeu? E vai percebendo metas cada vez mais profundas. Sim. Por exemplo, de repente, aparece uma vontade de comer alguma coisa, né? Aí, você fica pensando, o que eu vou comer agora? Normalmente, é assim que as pessoas fazem. O que eu vou comer agora? Normalmente, a pessoa resolve isso indo buscar a vontade de que ela está no momento. Ah, agora eu estou com vontade de tal coisa. Essa vontade necessariamente vai seguir a meta escondida. E você vai achar que está fazendo uma coisa e, na verdade, está fazendo outra. Com o tempo de treinamento, talvez você comece a perceber que a sua meta em comer está muito além de matar a fome. Você pode começar a perceber que, na verdade, é vontade de tamponar alguma sensação, abafar um medo, segurar uma raiva ou simplesmente ficar ausente. Que, na verdade, olhando mais de perto, você vai ver que é vontade de isolamento ou autoataque. Então, nessa constatação, você começa a conhecer seus pensamentos subconscientes. E praticar suas ações com mais consciência. Ainda que você continue atendendo a metas estranhas vindas do seu sistema de crenças, metas que você conscientemente talvez nem concorde, mas que ainda continua atendendo essas metas por não saber ainda como desfazer essas crenças que estão sustentando essas metas, talvez você passe um tempo ainda observando essa motivação dos seus quereres, dos seus interesses e tal, que direcionam ainda as suas vontades, as suas escolhas, as suas ações. Mas esse já é um estado mais consciente do que o anterior, entendeu? E, a essa altura, você já está com mais prática e mais interesse mesmo em procurar a pergunta perfeita. Pois é. A prática contínua da arte de perguntar vai te conduzir a um caminho de consciência até que você comece a não querer mais alguns resultados provenientes de crenças equivocadas que você identificou no seu processo. Não vai querer mais essas metas, como a meta no autoataque, por exemplo, que a gente tinha falado antes. Esse é um momento precioso. Precioso porque esse é o momento em que você muda de nível. É o momento em que você começa a substituir os seus quereres e interesses pessoais e individuais por interesses coletivos. E aí, nós elevamos ao ideal o processo da arte de perguntar. Porque enquanto você estava fazendo perguntas, ainda que precisas, que estavam alinhadas ao seu sistema de crenças, as respostas vinham deste mesmo lugar, claro, né? O seu sistema sabe exatamente a melhor solução para a sua meta individual. E você sempre alcança a sua meta. Sempre obtém o resultado que você quer. Você só não tinha consciência disso. E na medida em que você fica consciente, você começa naturalmente a querer respostas que vêm de um lugar maior. E de um lugar que conhece todas as premissas e que não esteja vinculado à pequenez de um sistema de pensamento. Um sistema que considere a todos a partir daí. Considere a todos e não só a você. Mesmo porque considerar a todos é também considerar você. Você está dentro disso. É, você começa a mudar as metas e, portanto, mudar as perguntas. Você começa a deixar os seus quereres de lado, entrar em contato com o estado de eu não sei o que é melhor que aconteça agora. Esse estado é o início da paz. Pois é. Eu não sei o que é melhor que aconteça agora. Olha que tranquilo. Mais fácil, não é? Olha a sensação de sossego que isso dá imediatamente. Eu não sei o que é melhor que aconteça agora. Então, aí você começa a querer que aconteça o melhor. O melhor. Sendo que o melhor necessariamente envolve tudo e todos. Não existe o melhor para mim. Isso não existe, gente. Se você perguntar nesses temas, você voltou a fazer perguntas de acordo com o seu sistema de crenças. Entendeu? Então, nessa altura do treinamento, você vai sentir conflito se você fizer isso. Sim, com certeza. Nessa altura, você já sabe que o melhor envolve tudo, envolve todos, envolve o contexto, envolve o momento no tempo e as ferramentas disponíveis, as premissas e as decorrências. Coisa que o intelecto não consegue prever. Então, diante dessa consciência, você só pode dizer eu não sei, eu não sei. Percebe que você não sabe? Você não sabe o contexto, não sabe o momento, não sabe as ferramentas, não sabe as premissas, não sabe as decorrências. Eu não sei. Eu não sei a solução disso. Que aconteça o melhor para todos. Diante disso, você só pode dizer isso. Então, aí nesse momento, você se deslocou da sua mentalidade individual e entrou em disponibilidade. Você entregou a solução para o lugar corrigido da sua mente, que aliás é um lugar corrigido na mente, né? O lugar são que há em todos nós e que é plenamente acessível e pode nos orientar com a precisão da onisciência. Sim, e com a mente, né? A partir daí, com a mente e o coração abertos, livre do medo, virá em sua mente a pergunta perfeita que abrange tudo. E no mesmo instante virá a resposta que irá te direcionar sobre como agir, falar, escolher ou solucionar algo. Uma resposta que pode ser compreendida ou não num primeiro momento, mas que será compreendida com toda certeza ao observar as decorrências das ações ou inações orientadas. Pois é, daqui para frente, o treinamento é continuar identificando metas individuais, perceber a tendência de fazer perguntas parciais que atendam aos seus interesses particulares e decidir, por deslocar isso, deslocar os seus interesses pessoais para os interesses universais. Até que um dia, esse deslocamento se tornará definitivo. Você vai deslocar seus interesses pessoais para os interesses universais. E seus pensamentos não mais concorrerão com a liberdade de perguntar exatamente qual é a solução ideal para todos. Qual é a solução ideal para todos? E a partir da resposta precisa que é ideal para todos, ter a confiança de estar atuando nos seus dias da maneira mais lúcida, mais coerente e mais útil para todo mundo. Na verdade, é a certeza de você estar cumprindo a sua função, atuando de maneira lúcida, coerente e útil para o mundo. A prática da arte de perguntar vai te aproximar do seu real querer, sua real vontade, que vai te levar a descobrir que é a mesma vontade de Deus. É a mesma vontade de Deus. A sua real vontade é a mesma vontade de Deus. Sim, claro. Ok, meus amores? Boa prática para vocês. E boa semana para vocês. Boa semana. Pratiquem de verdade. Isso, pratiquem. Vasculhem mesmo a mente, queiram saber e todas as respostas virão. E a evolução desse processo é inevitável. Ok? E a gente está com vocês nessa. Amém. Boa prática. Um grande beijo no coração. Fiquem com Deus. Um beijo. Um grande beijo no coração. 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 O que é isso?